Fica aí, fica aí. Mas como é que eles se comunicam com você? Como todo médium escuta, como todo sensitivo escuta. O corpo de energia deles é o que vibra a intenção. Eu vou te mostrar uma vibração de intenção. Tá. Gravado em casa. Licença, gente. Eu não queria falar nada, não, mas agora há pouco vocês estavam falando dessa parada, o áudio mutou do nada, do nada. Estava tudo funcionando bem e voltou sozinho. São fenômenos que vão começar a acontecer agora. Eu juro, mano, eu não encostei. Eu fiquei sentado porque estava aparecendo aqui normal, mas eu não estava ouvindo. Eu esqueci de avisar vocês sobre isso. Acontece coisa mesmo? Acontece coisa para... E é dia das bruxas, quer dizer... Não, caralho, tu está falando sério, agora tu está me zoando. Primúdio. Eles podem interferir em certas partes eletrônicas. É, você acabou de falar que eles não fumam baseado, porra. Não, mas é... Não fumam baseado, mas o corpo de energia deles afeta. Ah, pode crer, muta o microfone. Você avisa, aí eu falo para se afastar. Caralho, mano. Ó, quiser basear... O meu acabou, acho que é por isso. Não, faz isso não. Acabou baseado. Ó, está falando faz isso não. Ih, caralho. Não faz isso não. Ó, eu vou mostrar um áudio que foi gravado em casa. Todos os áudios, eles são extremamente controlados. O que seja, eu uso microfones de altíssima qualidade, tá? Seja direcional, cardioide, frequências que vão de 16 hertz a 24 mil hertz, que é mais sensível do que o que você escuta normalmente. É tipo, morcego escuta, para você ter uma ideia. E gravo numa sala, fechada, isolada, sem interferência externa. Então, em horários que a galera está dormindo, tá? Ah, às três horas da manhã que é o horário do diabo. Não, é horário que o meu diabo, que é meu vizinho, está dormindo. Então, aí vem os sons desse tipo e, obviamente, editados para que vocês escutam de maneira um pouco mais clara. Mas o material bruto, vocês ainda vão escutar o chiado. Quer botar o fone para ver se vocês escutam? Vamos, vamos. Ah, é verdade. Só para ver se vocês estão, capitão, legal. Ah, sim. Tá? Escutou? Eu escutei algo. Isso, perfeito. Pega a linha de ruído na sua mente, isola a linha de ruído e trabalha com o que está acima da linha de ruído. Qualquer som que esteja acima da linha de ruído, ok? Tá. Esquece o ruído. Eu vou colocar de novo. Vamos lá, espera aí. Valendo. Pegou? Parece um piano. Não, vai fazer... Parece uma mulher falando. Perfeito. Isso mesmo. Tem uma parte dois. Vê se agora você escuta. Cadê alguma coisa? É uma vibração. Não é que eles estão falando. O que alimenta e torna esses seres palpáveis, ou seja, a nossa vibração, ou seja, a nossa habilidade, seja uma auditiva sensorial, o famoso arrepio, cara. Alguma coisa passou aqui, cara. Vira algo. É, são habilidades que são desenvolvidas quando esse corpo de energia desses seres torna-se captável, ok? Então você utiliza suas consciências para poder senti-los e poder criar o arquétipo deles. Eles possuem um corpo de energia, que é uma vibração, essa vibração é o que acessa você, é o que te deixa arrepiar e sentir uma coisa estranha na coluna, alguma coisa desse tipo. Ele possui uma vibração por meio da intenção desse ser. Então essa vibração, ele se comunica com o seu próprio corpo de energia e faz com que você tenha percepção do que é falado. Mas não necessariamente você consegue entender o que é falado. Mas você tem percepção por meio do áudio que alguma vibração torna-se um princípio de comunicação. O fator de ser um médium, ou um sensitivo, ou um clarividente, torna hábil essa ferramenta de interpretar o que está sendo dito. Você interpreta por meio das sensações e das percepções desse ser. Tudo bem? Você sabe por olhar de uma pessoa quando ele te odeia. Sim. Você sente quando uma pessoa está querendo te fazer algum mal. O animal sente isso. O cachorro percebe quando tem alguém ruim do lado dele. Essa percepção é que é super desenvolvida nas pessoas que entram em centro espírita para trabalhar isso. Então você consegue ter essa percepção e ela gera uma consciência a você.